Molesta, isso é molesta. O que foi, moleque? Já chegaste assim. O que foi? A pessoa sair daqui de pé pra rua e quando chegar na rua dá uma viagem perdida. Viagem perdida? Por que tu deu uma viagem perdida? Eu fui comprar um remédio na farmácia. A mulher falou pra mim, eu só vim com receita. Minha filha, mas hoje em dia é assim mesmo. Antigamente a gente ia pra rua e comprava o remédio que fosse de qualquer jeito. Mas hoje em dia não, a gente só compra remédio se tiver a receita. O que foi? Qual foi o problema? Menino, se eu tivesse a receita eu mesmo tinha feito o remédio aqui em casa. O que foi? Você boca aberta, você não tem receita de bolo não, rapaz. A receita que eles querem lá é a receita que o médico manda. Ah, que o médico... Sim, não é a receita pra fazer o remédio não, testa de relâmpago. Eu não sabia não. É lógico, agora fica sabendo. Vai com essa conversa pra lá que tu vai... Oh, meu Deus do céu. Sai, sai fora. Quem vai comprar isso é eu mesmo. Oxi.